Essa é a minha do meu parceiro Gabi Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Diz que eu não gosto quando você me magoa E logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe demais quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz? Entra aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Onde um do outro nada não der Quem me conhece sabe que eu sou todo seu Verdade Quem me conhece sabe que a minha metade é você Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa E logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe demais quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz? Chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro nada não der Quem me conhece sabe que eu sou todo seu Verdade Quem me conhece sabe que a minha metade é você E só você não vê que eu e você E só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro nada a ver Quem me conhece sabe que eu sou todo seu Verdade Quem me conhece sabe que a minha metade é você Olha todo santo dia, tua companhia É minha alegria, é sempre assim E você nem desconfia, que mudou minha vida E eu só quero ter você pra mim Tem calor na minha cama Quando o sonho vai a gente Quem me dera ter coragem E torna a realidade Todo meu querer Foi só você chegar Pra eu perceber Que o amor nasceu, não tem jeito Pois basta eu te abraçar Pro meu chão tremer Com você meu mundo é perfeito Foi só você chegar E eu te ver Pra nascer algo lindo aqui dentro Pois basta eu te abraçar Pro meu chão tremer Com você meu mundo é perfeito É você quem me faz feliz Tem tudo que eu sempre quis E sem você eu não sou ninguém Só você tem o que me faz bem O amor que eu procurei Eu percebi quando te encontrei E sem você eu não sou ninguém Só você tem o que me faz bem Só você tem o que me faz bem Felipe Duarte ao vivo Olha o suíço Olha o sonho do dia Com tua companhia É minha alegria É sempre assim E você nem desconfia Que mudou minha vida E eu só quero ter você pra mim Tem calor na minha cama Quando eu sonho com a gente E que me dera ter coragem Pra falar com tua verdade Me tornar realidade Todo meu querer Foi só você chegar Pra eu perceber Que o amor nasceu Pois basta eu te abraçar Pro meu chão tremer Com você meu mundo é perfeito Foi só você chegar E eu te ver Pra não ser algo lindo aqui dentro Pois basta eu te abraçar Pro meu chão tremer Com você meu mundo é perfeito É você quem me faz feliz Tem tudo que eu sempre quis E sem você eu não sou ninguém Só você tem o que me faz bem O amor que eu procurei Eu percebi quando te encontrei E sem você eu não sou ninguém Só você tem o que me faz bem O que me faz bem Só você tem Só você tem O que me faz bem Felipe Duarte Alvino Vambora, Xolim Só você tem Vambora, Xolim